Quando você pega dois roteadores, coloca um roteador, coloca outro no Packet Tracer, pega um cabo DCE e liga na outra ponta, num cabo DTE. Na prática, esse DCE, DTE é isso aqui. Você pega um cabo DTE, um cabo DCE, conecta em um dos roteadores, conecta no segundo roteador, dá uma parafusadinha, tem que apertar um pouquinho, pega as duas pontas DCE e DTE, conecta a parafusa. Gostou? Segue a gente.